Música Música Meu São Jorge sempre estando iluminado Não tinha luz porque também foi estressado Dava por baixo do gato de toda casa não tinha ninguém É dentro de casa onde for meu bem Mas o cara tá quando eu peguei A porta do gato de toda casa não tinha ninguém É dentro de casa onde for meu bem Mas o cara tá quando eu peguei A porta do gato de toda casa não tinha ninguém É dentro de casa onde for meu bem Meu São Jorge sempre estando iluminado Não tinha luz porque também foi estressado Dava por baixo do gato de toda casa não tinha ninguém Eu venho do céu pra onde for meu bem Eu venho do céu pra onde for meu bem Eu venho do céu pra onde for meu bem Eu venho do céu pra onde for meu bem Obrigado.